Oi, 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 oi. Que graça é muito importante. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bom, eu vou gravando hoje a continuação da parte da escrita. Como vocês falam? Do... Porque quando eu começo a gravar, eu começo a gravar uma vez aqui. Jogando o meu jogo favorito. Vou jogar no dinheiro, porque eu não viro vírus ou especialista, né? Então, eu tô com a mesma nota do que ontem. Assim, o vídeo tá partiu hoje. Hoje é quarta. Não lançou ainda, mas não sei lá quando. Tipo, esse aqui, você ainda não lançou, então eu não sei se vocês gostaram ou não. No momento, essa moça virou futuro. E é isso. Vocês sabem que eu sou muito boa, né? E tudo mais. Então, deixa o like e se inscreva no canal. E comentem se vocês gostaram do meu jogo. Porque eu sei que eu sou muito boa. Eu sei, eu sei, não precisa. Não, não. Já sei que eu sou muito boa. Então, gente. Ontem, quando eu terminei de gravar, eu joguei mais um pouco. Daí, eu tô melhor aqui. Tô na hora do pior, mas assim, né? Tipo assim. Tá dando por gasto. E quando eu já comecei a gravar dela. Antes de começar a real, eu queria falar pra vocês assim. Eu não sei se vocês estão errando bem. Mas, é quando eu falo que os caras são muito ruim. Que são lixo, que são horrível. Porque eles são o mesmo através de tudo da brincadeira. Então, se você não gosta disso. Fala. Eu vou jogar com essa roupinha feia mesmo. Porque eu tô sem potência pra trocar. E eu vou jogar Beto e Alice, sim. Porque eu não sou obrigada a ficar levando um pé. E, perfeito. E, pra... É, me dou a resolvez. É, um pote que nem eu. Então, é bom dar mais também, né? O pessoal tá com essa sopa feia. Porque tem que abaixar os bagulhos de mim. Quando eu tenho roupa dos outros... Eu não vou abaixar. Porque... E é uma letra e umaissão muito obrigada. E tipo assim. Esse cara aqui. São bons, eu não sei se eles estão jogando com pote ou não. Então sei lá, tipo algum sombote, tipo esse é bote, esse é bote, esse é ruim, esse é bote também ser ruim Eu comprei, minha mãe na verdade, eu não Eu odeio esse mapa, sempre vou tirar conta da minha força de vontade Ele é literalmente horrível, gente, eu não vou cair na área só porque eu não sou ninguém doida Porque eu sei que os caras vão ver caídos na área só pra botar no spot Eu vou cair aqui nessa universidade Não sei lá também Ai gente, eu só vou jogar, conforme eu for jogar eu não vou falando com vocês porque assim Não tem nada pra falar no momento E eu vou ficar com dor das costas Porque quando terminou de gravar ontem, tipo, eu fiquei com medo de dor das costas, gente Eu vou ficar com dor das costas Eu vou ficar com dor das costas Eu vou ficar com dor das costas Mesmo Mesmo eu, não... Tipo, ter parado de jogar Ainda está com um som o bagulho Calmo Matei Nossa, mano, eu estou ferrado, é o papel aqui do cara Putz, criou Vem aqui, vem, que são de show Horrível Eu vou atrás dele, não sou nem doida Nem precisei Você é louca, eu sou muito boa E eu jogando sem som, sou melhor que esses caras que jogam Que eu... Horrível Ai vai, eu morro Ai, eu morro Ai, eu morro na minha cara Gente, eu estou aceitando, tá? Quem quiser jogar comigo, só o botão Tá com som? Não, sei lá também Quem quiser comida Quem quiser... Ó, já estou toda perdida aqui Ó, mas gente, deixa eu fazer um bagulho primeiro Gente, esse é meu companheiro Se ele vai jogar comigo É só deixar o teu bagulho e dizer algo muito só Aí nos comentários, tá? Será que eu pego Carapina? Não? Ou eu pego? Não sei gente, estou na dúvida Não pego a carapina não Não sei Olha aí se eu não estou conseguindo baixar Eu tenho que mudar meu hold, gente O meu bagulho já está muito pulado Calma aí E vou botar esse aqui Aqui, eu vou aumentar O meu bagulho já vai já no máximo e também vou aumentar E tipo o lado eu vou botar ali mesmo aqui e vou aumentar também E você pode ver como meio rude de brô, né? Para eu funcionar, eu sei, eu sei Agora sim Nossa, agora está perfeito Eu babei aqui, eu tô caro com essa arminha aqui, gente Que é isso? Tá bom? Depende que é no canal aí, né? Porque assim Se fosse um bom, eu teria morto E aí Oxi, olha lá Nossa ideia Pegando meu por costa Cadê? Cadê? Gente, eu não sei onde está o cara Vou chorar Aqui eu grito Mano, que grito feio Que grito feio Que grito feio É algo Eu estou com 8G, o que é isso? Parceiro Tá, eu vou comprar alguma coisa bem aleatória aqui na mercadinha Porque eu não sei lá, eu estou rica Então eu posso comprar o que eu quiser Eu vou comprar um drone Aqui Eu também vou comprar Eu vou pegar Eu vou pegar a inaladora aqui, já que é grátis Ah, eu vou pegar também mais gel Tá, agora tá bom Eu estou com qual mochila, véi? Eu não sei com qual mochila que eu estou cá, não vi? Eu estou com a mochila Top do top, top do top Eu não vou olhar tudo para a câmera, porque também é óbvio, porque eu não olho para a câmera, né gente? Olhar um pouco, porque não é ela também Fica com a minha inspiração, que ótimo Eu tenho que pegar assim mesmo, a gente sem olhar para vocês, porque assim não Eu vou pegar um carro, ou não? Eu vou sair voando Aí eu vou mostrar para vocês a skin do meu carro Vocês já viram com a skin de um carro, né? Ah, não tá? Não sei o que para dar Mano, eu tenho a skin muito bonita para o carro Tipo, literalmente assim Deixa eu... Mano, é muito perfeita a skin que eu tenho Não é mais perfeita aqui Ou é muito bonita Não é mais perfeita aqui Eu sei que vocês estão mandando ver Olha, ó Outro nível de beleza É muito bonita Não, eu vou só uma partida Eu vou aqui para... Gente, eu acho que eu vou ganhar, viu? Eu acho que eu vou dar buia sem... Som sem nada E ainda... E ainda estou feia, viu? Eu vou dar buia sem... Jogar na cara mesmo Eu vou pegar muita bala Porque assim... Quem... Eu só dupe, né? Assim, não aparece nenhum vermelho na minha tela até agora Não sei pra onde eu vou Eu acho que vou pegar esse pacote E vou... Pusar para eu corroborar Eu vou ver onde você está viva Eu já... Já... Já estou vendo aqui Eu acho que sou esperta Eu posso estar envergonhada Posso estar mais ouvindo Eu sou esperta, viu? Ai, que susto Pet Eu já falei para vocês Quanto que eu ver a gata Que tipo assim Dostamente Dostamente Eu tenho bastante Dostamente Nome de cara Que eu conheci Tipo assim Eu nem falo mais com eles Tipo assim Eu conheci Joguei uma ou duas partidas com eles E depois com eles E depois Nem falei mais Deixa eu ficar Vocês vão lá para... Nossa, eu vou no lugar ali Eu sei se eu consigo Sei lá Calma Deixa eu ir para ir nesse cara Eu vou tirar essa parte Não, atira não Eu vou ir para lá Teve um certo carinha aí Que tipo assim Não é que... Ai, gente Eu não vou contar Eu vou contar Não sei se eu conto Calma aí Só deixa eu ir para lá Estou com um leve Engrandimento de morrer Ai eu já conto para vocês Tudo, tá? Eu só vou aqui Eu quero saber para onde Que esse cara foi Porque eu quero matar ele Ali eu achei Muito lindo Eu estou muito triste Porque eu não tenho Aí eu vou rujando assim De pita aberto Ai, você é louca Eu vou morrer Achei o carinha que está fazendo ali Olha lá Eu vou tirar, né? Tem esse bosta que tinha morrido Vai brincar comigo Sem certeza Quando eu te pegar Eu vou pisar no teu pescoço E eu vou tentar jogar Esse bagulho nele aqui Também Mas a gente Ele está Merda Que cara ruim Não é? 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 Eu sei Nossa, mano Vou me estressar Eu fiz nesse canil Ele me matou Por causa Eu estava Pelo menos deixar seu matar o cara pra que o Q fica pra mim Depois você vem a mim tentar me matar Que ódio Eu vou ver se eu Se eu não negar eu Vou equipar aqui Tem que abaixar O que eu fiz aqui É o mais bonitão que eu tenho Tem que abaixar tudo isso Eu vou abaixar Acabando de gravar aqui Eu vou abaixar pra mim poder usar Pra mim poder usar Eu vou aqui pra esse verde Tudo isso Não gostei Não gostei Se eu já não gostei Mano ele me matou por costa Cara como assim Como pode Ele deve ser tão ruim Assim Só deu peito também Não gostei não Será que o Q fica melhor com Esse bagulho Vou colocar aqui Ele pega menos a respiração Então dá pra mim Jogar assim Não dá pra mim Jogar assim Mas sei lá Não sei Se não é como você Jogar assim Não? Eu fico agoniado Se não vai dar No microfone Com vocês Nossa Não nem fica aqui Arara e açúcar Vem Olha lá Tô boba Tô ficando tonta Tu vesca Só pode Nossa Eu já ia morrer Já Aí Olha vocês Aí Eu tava fazendo Cuidado pra vocês Meu Deus do céu Tá caindo muita gente Comigo Ai meu Deus Não tem a piedade De mim Eu vou até prender o cabelo Aqui Eu caí num lugar assim Extremamente Rui Tá Não Não é Tipo De ter um Lute ruim Também De ter um Lute ruim Mas tipo Gente Cai muita gente Ai VSS A tributada Não é tributada Ai Eu queria tributada VEA Eu sou muito boa Jogando de VSS Juro pra vocês É VSS Mas uma mãe Eu tô doendo É minha arma Tipo Favorita Assim Da vida Eu tô com Essa É isso Eu tô com fama Gente É isso É o É o Muito ruim Não gosto Odeio É o O que É Eu fui atropelada Tô ligada Eu fui atropelada Parceiro Tente Eu vou cair bem longe Porque assim Não gostei Tá Muita gente Eu fiquei tipo Assim de cara Como que eu vou Sair voando Lá pra não sei aonde Gente Eu vou atropelar aquele cara Mônio Eu vou Nossa Se tiver pegamento A VSS Cara Eu vou Matar ele VEI Eu vou explodir ele Meu Deus Eu tô ferrada Ai meu Deus do céu E vou Aquele cara E VEI Já eriu Olha Eu ruxo no bem pleno Como se não houvesse amanhã Ai eu adoro Ai eu sou muito boa Olha lá Essa ideia do cara Vendo pra cima de mim Seu lixo Ruim Horrível Eu sou muito boa Vem Ruxa em mim Pra você ver Seu bostinha Horrível Deixa eu relar o kit primeiro Né Seu estranho Esquisitaço Ai Calma ai Vai Vai Ela 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 Boa Enquanto nosso lance Vou Como assim Vê o que que tá acontecendo Não estou entendendo Ai cara Não vou conseguir Vou morrer Olha lá O cara tem até gel Parça Escreva o sorte Ela tá me irritando já Ele não morreu né Ele não morreu né Como assim Ele morreu Como Como que ele morreu Eu quero a minha Que eu entendi Não Beleza Beleza Nem vou atrair o cara Que vai por mim aqui Porque eu sou doida Ele matou o cara lá Eu não sei qual que eu vou ficar com essa arma Porque eu gosto dela E eu quero a minha Como a gente precisou Eu preciso de gel Eu preciso de kit Eu preciso de Bala de SMG Olha só Seu Deus Eu não me dá essa mão Se esse fim Começou a pôr Gente Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui E olha ela não aperta mesmo Mas obrigada Deixa eu pôr Gente eu tô me achando Muito bonita Essas últimas dias Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Deixa eu pôr aqui Uma bonita Uma bonita não né Agora eu tô gatinha até Eu preciso de 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 Minha É minha né Se você quiser Eu vou ver se tem alguma aqui A genguagem Eu vou ter uma mochila aqui Eu também vou pegar esse paculho aqui Que é grátis Que também é grátis Cabelinho Meu marido Esse é meu momento É um cara ali Não tô viajando Tô tão fascinada com isso Tá Ah, dá pra ver minha voz também, assim é bem melhor Porque eu consigo jogar Eu não sei se eu pego o carrozinho Escolho pegar o carro Ou senão é Calma Vou pegar tudo aí Minha moto minha não está equipada Gente, não estou gostando disso Eu não gosto de jogar Parecendo o que eu sou Esse bagulho tá me irritando, parça Fica na frente Que coisa Como é que eu vou tirar isso daqui também Isso daqui Aqui ó, gente Pagou de marcar e eu nem tô jogando com ninguém Que que eu vou ficar marcando a sua coisa Não aguenta Fica viajando esse joguinho aqui Vai entender Ai cara Que eu vou tirar isso daqui Bem que podia dar pra colocar Tipo um silenciador No carro né, esse motor Pra mim né, não Eu vou tirar isso daqui Grosser Horrível, não gosto A minha skin Mano, a minha skin da Grosser é muito linda Babu Tudo é lindo pra mim né, assim É É que as minhas coisas são bonitas, entendeu? É diferente Tipo tudo que eu quero é bonita, entendeu? Tipo assim Ai não, 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 não Quer viver? Vai logo morrer ó Se comédia Comédia Seu preto Olha Comédia, comediante Seu rato, lixo Faça o disco duro por outro lado Gente, eu tô com uma dor aqui na parte E apertar com uma marca Da Gatissa, olha aqui, calma aí Vem lá, tá roxa É pra dar uma pergunta né Ah não, é É por causa que tá perto Isso Vai ser difícil no mínimo Vou voltar pra posição Aí vamos Meu Deus do celular né Gente não, eu tô na dúvida E se eu jogo outra parte tão bom Porque só deu 23 minutos de vídeo Eu vou jogar uma outra assim Eu tô gostando Se você não tá gostando Não tem problema Não tem problema não tá gente Desculpa que eu Às vezes eu me embolgo demais Achando que eu tô falando com os meus amigos Entendeu? Aí Eu acabo Me soltando demais Sendo que eu tô falando com vocês Vocês são meus amigos Mas tipo assim Se eu ouvi um óbvio Pra você Vocês vão se assustar E nunca mais vai querer Olhar nem na minha cara Eu tenho um indivíduo Que está arrumando No meu quarto E ele não sabe O que ele acha que o quarto é dele Aqui Foi naquele microfone ali Gente, ele é horrível Ele é muito ruim Seria um tipo Não é tipo Horrível mas ele é ruim Foi o meu primeiro microfone Ele tipo Tem uns 50 conto 100 conto É isso E tipo assim É Eu achava ele Maravilhoso assim Eu achava ele E tem tudo Mas gente Ele parece assim como Ele é muito fofinho Olha só Depois eu vou explicar pra vocês Ele tem Isso daqui Olha só Olha só Ele tem O eixo Esse aqui E o volume Que eu amo esse aqui Esse aqui É parte A frente do microfone No caso Ele tem Ele não tem isso daqui Na verdade Eu acho que ele tem E o volume Que ele tem Ele fica na frente Ele não tem É Ele está carregando aqui Por isso que eu estou falando Com mim O microfone tem nada a ver Isso daqui Porque não sabe o que que é Nem eu sei o que que é direito Porque eu só ouvi isso daqui Mas isso daqui Ele pega no microfone tudo Para tudo Para tudo Para tudo Microfone Aí Onde você Aqui ó Calma aí Tem que acompanhar É duro demais Mas tá Esse daqui Ele pega o microfone todo Para ouvir tudo Que é canto Tudo que é canto Tudo que é canto Esse daqui Ele pega só aqui ó Só na parte de cima Assim Esse daqui Eu não sei onde ele pega E esse daqui Ele pega só dos lados Entendeu 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 Eu explico muito bem Eu vou pular na universidade Eu vou pular na universidade Porque também deu sorte Então vai que né Vai que né Eu queria que vinha assim Um mapa normal Tipo normal Pra Porque daí tipo Eu ia poder cair Mas eu vou matar meu coração Porque daí Eu podia cair Na Victoria Sim Porque eu tô com o claticado Essa é a última Eu não morri cedo E eu consegui matar alguém Dá essa ideia Do meu bonequinho Eu tenho uma certa maninha de morrer Bem aleatoriamente Sabe E eu vou matar esse cara aqui Eu tenho uma pistola Vocês duvidam Vocês duvidam Eu falei que duvida Pra vocês verem Eu sou muito boa cara Eu dou aula véi Respeita Tem uns cara aqui Eu tenho um outro carinha aqui Um horrível assim Lixo Eu falei um bom pra ele Muito bom Vocês viram o que eu fiz? Vocês viram o que eu fiz? Gente que isso hein? Que isso hein? Que isso hein? Que isso hein? Eu vou lá Pra Aqui dos outros Porque eu posso Minha boca até ficou salgada Esse cara Mano Vocês viram o que eu fiz? Cara Como assim? Eu preciso lavar aqui De usar o meu maluco Por que... Não, não, não Por favor, não Não me mata Eu imploro sua feia Leal, leal Eita, essa ideia não é feia não Não é feia assim, é muito feia Aqui, ó O que que se enrolou? Vem, faz feia e se mata logo Só vou matar essa daqui Mata essa aqui também Mata essa aqui Ai, bosta Você tem kill? Não, não, não Mas tá valendo, né? Tá valendo gente, eu matei quantas pessoas? Quatro kills, olha isso Eu matei uma na pistola Eu matei uma outra no capa Eu matei uma outra lá Eu matei assim Com uma Eu não sei como eu matei De longe Aqui é uma arma Pra perder uma tela de longe Porque quando ela tava tipo assim Só o pó da raviola Ai eu matei uma outra menina Que tava tentando matar o cara Que me matou, entendeu? Eu deve ter mais Dejado ele matar o cara Ela Ele matar a menina Pra eu ter Perguntei pra matar o cara Mas tá tudo certo gente, tá valendo Eu vou parar de gravar a tela aqui Eu vou parar de gravar a tela aqui Porque daí Eu não consigo terminar o vídeo Eu também deixava Eu não consigo terminar o cara Eu também deixava Ai eu me lembro Bom gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Da minha jogabilidade Espero que vocês tenham Conseguido ver o capa que eu dei da menina Por lá o capa de 125 Meu parceiro só assim ó E por isso E por isso Happy chinos e pop swing Tchau